Estava mesmo indo procurá-la, só estava esperando o intervalo entre os pacientes. O que houve, doutor? A Judite veio falar comigo. Ela está preocupada pela situação do Rafael. Acha que ele está piorando. Então a voz da minha alma está certa. Precisamos ser rápidos, Serena. Serena vai até Eduardo com o coração apertado. O médico, sério, revela que Judite disse que Rafael está piorando rapidamente. Serena, aflita, responde que precisa tirar Rafael daquela casa o mais rápido possível. Antes que seja tarde demais. E Rafael sucumba às maldades da serpente loirão fatal. Temos que tirar o Rafael daquela casa esta noite. Antes que seja tarde demais. Eu estava mesmo indo procurá-la. Só estava esperando o intervalo entre os pacientes. O que houve, doutor? A Judite veio falar comigo. Ela está preocupada pela situação do Rafael. Acha que ele está piorando. Serena está cada vez mais aflita. Cheia de preocupação, ela diz a Eduardo que precisam agir rápido e tirar Rafael daquela casa na mesma noite, antes que seja tarde demais. O medo de que o amado das rosas murchas sucumba às torturas da cobra de coque a consome, enquanto Eduardo compartilha da mesma angústia, percebendo a gravidade da situação. Precisamos ser rápidos, Serena. Doutor, temos que tirar o Rafael daquela casa esta noite. O Rafael não está mesmo muito bem. Vamos tirá-lo daquela casa ainda hoje. Hoje é a noite, Roberval. Você disse que nos ajudaria. De noite eu tenho que dar mamadeira da menina. Roberval, eu mesma posso dar mamadeira da Clarinha. Se é tão importante assim, pode ir. Mas eu quero saber onde vai. Serena e Hélio se dirigem a Roberval em busca de sua ajuda no ousado plano de resgate de Rafael. Enquanto isso, Dalila observa tudo com interesse, tentando desvendar o mistério que paira no ar. No entanto, um pacto de silêncio se estabelece entre os três e o segredo permanece guardado. Ou não confiam em mim? Nós confiamos sim, mas é melhor que não saibam. Só digo uma coisa, é muito, muito importante. Não confiamos sim, mas não confiamos sim, mas não confiamos sim.